Encontros com Jesus O encontro de Maria com Jesus no casamento em Caná da Galileia. O texto é João capítulo 2, versículos 1 a 5. O texto relata o primeiro milagre de Jesus na cidade de Caná. O evento era um casamento. O casamento eram ocasiões muito importantes na cultura judaica. Há um determinado protocolo para a realização dos casamentos. É muito provável que aquela era uma família simples, pobre, de camponeses. E em dado momento da festa acaba o vinho. E então Maria vendo a situação do casal e o constrangimento que poderia passar aquela família que estava começando, ela vai até Jesus para pedir ajuda com a situação do vinho que havia acabado. Jesus lhe dá uma resposta que parece muito dura. Mulher, o que tenho eu contigo ainda não é chegada a minha hora. Mas aí então Maria se dirige aos empregados e diz para eles fazerem tudo o que Jesus mandasse. E Jesus então pede que enchem talhas com água e transforma a água em vinho. E aqueles que bebem dizem que aquele vinho é muito melhor do que o anterior. Que lições a gente pode tirar desse encontro de Maria com Jesus no casamento de Caná da Galileia? Primeiro, um encontro que nos ensina uma lição de dependência. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm vinho. Ela vai até Jesus em busca da solução. Quando você tem um problema, qual é a sua primeira reação? A quem você busca e a quem você procura? A primeira reação de Maria foi procurar Jesus. Ela não procurou os noivos, ela não procurou o mestre de cerimônia. Ela procurou Jesus numa total lição de dependência. A segunda lição é a lição de humildade. Porque Jesus lhe disse, mulher que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. A palavra, embora fosse uma palavra dura, no sentido de dizer para ela que Jesus tinha uma outra missão. Que ele não era apenas filho dela, ele era o Messias. Humildemente, ela se submete. Ela aceita a decisão de Jesus e simplesmente segue dando orientação às pessoas que, de fato, seguissem e obedecessem a Jesus. E a terceira lição é uma lição de obediência. Disse a mãe, fazei tudo o quanto ele vos disser, dirigindo-se aos empregados da festa. Maria era uma serva do Senhor. Sua resposta é uma resposta de obediência e de submissão. Façam tudo o que ele vos disser. Você deveria aprender isso hoje. Que, às vezes, as pessoas buscam Maria como se ela tivesse solução. E ela, de fato, está dizendo assim, façam o que ele vos disser. Busquem a Jesus. Então, a lição desse dia é uma lição de dependência, de humildade e de obediência. Aprendamos com Maria a fazer o que Jesus manda. Aprendamos com ela a nos submetermos ao Senhor. Aprendamos com ela a buscar o Senhor. Não buscar Maria, não buscar santos, não buscar religião, mas buscar Jesus. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Amém. Deus abençoe a sua família. Amém. Amém. Amém.